Eu vou te ensinar como germinar um coco seco. O coco verde é uma fruta e o coco seco é uma semente oleaginosa, uma fruta oleaginosa. Você compra o coco bem bonito, inteiro, fechado com água. Você bate com a moeda, você tem que ouvir um barulho bem de coco saudável, sem fungo, sem nada. E aí você deixa na água, como aqui, submerso, por 5 a 10 dias, trocando a água todo dia, lavando a bacia e lavando bem aqui esses olhinhos aqui, que é onde pode acontecer de contaminar, formar fungo, limo, tá? Então, na sequência, você tem que, depois do tempo que você deixou germinando, você abre o coco, tira a água e prova essa água. Ela tem que estar com sabor ótimo, significando que a polpa está perfeita. Vamos na sequência. Então, eu abri o coco, tirei a água, provei, tá deliciosa, docinha. Então, o coco tá aprovado. Agora, pra tirar da casca é super fácil, porque durante os dias que ficou de molho, se formou um bolsão de ar entre a casca e a polpa. E aí vai ser super fácil tirar ele da casca, sem precisar de fogo, sem precisar de nada. Próxima etapa, vocês vão ver, eu tiro ele descascado, fora da casca e sem a pele, porque nós vamos fazer duas receitas. Fica aí que você vai ver. Olha que belezura! Descolou todinho da casca. É isso aí. Não precisa de fogo. Minha mãe tirava da casca com fogo. Não! Tá aqui. O coco vai se manter germinado e vivo. Arro! As pessoas pediram pra ver eu quebrando o coco. Olha só, já germinou. Esse aqui tá com sete dias. Tirei a água, deliciosa. E agora, ele tá úmido, né? Ainda, podia ter ficado de molho sete dias. Tirei o excesso de umidade. E aí eu vou batendo lentamente em toda a volta pra ativar o descolamento da casca, da polpa da casca. Então, delicadamente, mas assertivamente, eu vou fazendo esse tipo de manobra. E aí, pronto. Aqui, ó. Já foi. Olha só. Deixa eu... É que eu tô com uma mão só. Deixa eu dar mais uma batida. Mas, já foi. Viu? Que lindo, não? Pronto. O coco já foi tirado a pelezinha marrom, picado em cubinho, e eu vou fazer uma farofa de coco, que eu aprendi com Jorge Ferreira lá em Paraty. Bora! Eis que surge uma farofa. Gente, eu proveito aqui salivando, mas tem que filmar. Farofa de cubinhos de coco germinado, tá vendo aqui, ó? Com bastante salsa. Até botei um pouquinho de pimentão cabeça de frade, chapéu de frade. Gente, tá muito, muito boa! Vale a pena entrar no nosso curso Farofas, Paçocas e Pipocas. Com honra! A-A-R-O!